Você quer descobrir o melhor nome? A melhor nome é sobre a vida? Bom dia, eu sou Ali Ventura Ali, da família Ventura Mais conhecido também como Ali Ventura E hoje eu estou aqui, na verdade, pra uma coisa muito Eu diria diferenciada Não é muito normal o que eu tô fazendo aqui hoje Mas eu acho que vai ser bacana Então merece o seu like, coisa bonita Deixa o like aí embaixo Quinta-feira, churrascão com a família Coisa linda, vai adorar Tentando não mostrar muito da casa Porque bagunça e tal Eu quero fazer algo desafiador Algo que eu acho que muitas pessoas nunca decidiram fazer E eu farei isso hoje E você virá junto comigo nessa grande aventura Comigo, Gojo, Sator Você vai vir junto comigo? Então dá um beijinho aqui Coisa mais linda Coisa maravilhosa Adoro Romance no meio do vídeo Olha Mas não estou apaixonado, tá bom, câmera man? Hoje eu vou entrevistar aí Três seres diferentes Não tinham pessoas Então eu vou entrevistar objetos da casa Que parece ser uma ideia magnífica Vai ser sensacional Eu fico deixando o microfone lá pra casa do caralho Então talvez vai ficar uma merda Fala aqui pertinho de mim Fala aqui pertinho de mim Aqui assim ó A gente joga um zoaz E aí faz Eu vou começar entrevistando aqui com a nossa primeira entrevistada Ela fica no fundo da gaveta Se vocês me esperarem Ela é a colher de sopa Eu acredito que ela vai ter uma história muito importante pra poder contar pra vocês E magnífica Eu prometo que isso vai ser interessante talvez De alguma forma Não sei muito bem Mas ela tem uma reviravolta e um porém Então ficamos aí né Com a grande história da colher de sopa Pode nos conte toda a sua motivação Olá Meu nome é Clara E eu sou uma colher com medo de sopa Tudo começou na minha primeira casa Onde eu era feliz misturando chá e café Um dia a dona da casa fez uma sopa Quando fui mergulhada na panela quente Senti um medo terrível O calor e os pedaços dos vegetais E carne passando por mim Eram assustadores Depois disso Toda vez que eu via a panela de sopa Meu corpo metálico tremia de pavor Agora eu me escondo no fundo da gaveta de talheres Longe das sopas Meu maior desejo é ser usado apenas para misturar bebidas quentes novamente Enquanto isso não acontece Continuo minha vida na escuridão da gaveta Esperando que a próxima sopa não me encontre Sensacional Sensacional Uma história de terror Magnífica Adorei Adorei Daria um cinema Eu veria um filme inteiro sobre isso Talvez não Adeus então Vou deixar ela no fundo da gaveta mais uma vez Porque né Deixei ela ali Vamos Começamos agora A gente começou agora Então Vamos para as próximas aí Eu acho que a primeira é só aquele gostinho Começo né Só começo de tudo Então agora é que vai ser a parte legal A gente tem aqui Dois irmãos Né E Eles tem visões diferentes Sobre a vida E a gente vai estar entrevistando cada um deles A gente tem Desse lado Vamos começar por esse daqui Né Ele é uma Vodka Só que ele não é apenas uma Vodka Ele é uma Vodka É Filósofa Ele é filósofo Ele tem mestrado É mestrado que filósofo tem Tô certo Não é O que que ele tem Probleminha Na cabeça Filósofo é tudo louco Tudo louco Tá Esse cara aqui ele vai filosofar Provavelmente Mas Escuta o que ele tem pra dizer Que talvez vai emocionar a tua vida E vai fazer você querer doar o dinheiro pra ele Olha só Vai Vem Qual que é a sua história Olá Meu nome é Victor Eu sou uma garrafa de Vodka Metade cheia Metade vazia Alguns diriam que eu estou pela metade Mas Será que é assim que eu deveria ser visto? Enquanto eu descanso na prateleira Eu Costumo observar o mundo ao meu redor E refletir sobre a minha existência Cada gole que Eu sou esvaziado Eu percibo O quão fugaz é a nossa presença A vida é como um líquido Fluido E em constante movimento Sou eu uma entidade incompleta Ou perfeitamente equilibrada Entre o ser e o não ser A vida afinal É uma série de momentos efêmeros E aqui estou eu Uma garrafa de Vodka Meio cheia Meio vazia Filosofando sobre a natureza da existência Esperando o próximo gole Que me levará A um pouco mais perto do vazio completo Mas até lá Continuo a ser Refletindo sobre o que significa Verdadeiramente existir Coisa linda Magnífico Tocou o meu coração Até certo ponto eu entendi tudo o que ele falou E no fim eu não entendi nada Me deixou com mais perguntas do que respostas Mas eu acho que isso é filosofia Você fez um bom trabalho Fica no seu cantinho Deixa ele quieto Senão ele fala demais Ninguém suporta filósofo Estava sempre perguntando O que você está fazendo Pô mexido A gente está aqui com o nosso querido Amigo dele E nosso próximo e último Entrevistado desse vídeo Coisa linda Vem comigo Esse rapazinho aqui Ele está vazio Ele está vazio Por dentro Eu percebi que ele tem um pensamento Meio nilista Então vamos conversar com ele Qual que é a sua história Me conte Me conte o que está dentro Do seu coração Olá Meu nome é Valia Eu sou uma garrafa de vodka vazia Antes eu estava cheia de promessas E alegrias passageiras Mas agora Cheia de maguta Encaro a realidade A existência é vazia E sem propósito Esse a gente vai interromper Nilista Tem uma visão meio estranha Então vamos deixar ele ali No cantinho dele Acreditando que nada Nada serve de nada E que tudo vai Vai sumir Evaporar Como se nada Tivesse significado nada Né É isso que é Estou falando uma merda gigantesca Vem comigo aqui Tem mais bagunça aqui no canto Para a gente poder finalizar Esse vídeo Coisa mais linda Eu não sei se deu tempo De vídeo O restante do vídeo inteiro Vai ser Uma Uma leitura Uma leitura Poética Uma poesia Que música Já fiz isso no canal Aqui uma vez Pega uma música E eu Eu leio ela Em forma de poesia Então eu espero Que a galera aí Que curta uma poesia Curta o que eu vou estar fazendo Aqui hoje Ok Vem comigo então Sou mais um corpo violão Da Megan Trainor Pois você sabe Eu sou mais um corpo violão Um corpo violão Não tipo flauta Sou mais um corpo violão Um corpo violão Não tipo flauta Sou mais um corpo violão Um corpo violão Não tipo flauta Sou mais um corpo violão Um corpo violão É Está bem claro Eu não visto 38 Esse é o final do vídeo Eu provavelmente enchi ele De uma história magnífica Para todos os objetos Que vocês viram E eu não sei se está gravando A minha voz Legal Você gostou Está divertido Bacana Beijinho para vocês Não sei se está bom Não sei se está Legenda Adriana Zanotto